Boa tarde amigos internautas, eu estou aqui do sítio Coruja 2, especificamente em frente à fazenda Caibeiras. Aqui bem em minha frente ficava a tapera da casa do falecido Zé Busch. Ali onde tem aqueles vários pés de faixeira era o antigo campo de futebol do Palmeiras. E essa aqui é a fazenda Caibeira. Fazenda já toda ruída, o tempo destruiu tudo. Ainda restam algumas letras ali do nome da fazenda Caibeira. Ali tinha uma cocheira. Mais adiante ficava a tapera do falecido Bilmaico. Ali ao fundo a fazenda do falecido Jazon. E ali a casa de Maria Viúva.